Oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bem, gente? Comigo não tá muito bem, não? Porque eu resolvi fazer um vídeo, gente, porque toda vez eu me permaneço calada, toda vez eu tento correr atrás e tentar resolver com a pessoa, mas, tipo assim, eu já não tenho que, não adianta mais, entendeu? Então eu vou fazer esse vídeo aqui pra deixar claro pra vocês algumas coisas que... Oi, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, eu tô muito chateada, mas, enfim, o que que acontece, gente? Parece que, tipo assim, ultimamente virou moda fazer um vídeo falando, Sarah Kelly foi desumir de comigo e me detonando, sabe, no YouTube e me deixa mais triste porque isso parte de seguidoras minhas. E isso já aconteceu umas quatro, cinco vezes e eu sempre me permaneci calada, sempre corri atrás pra pedir desculpa e sempre, normalmente, as pessoas não querem meu perdão, sabe? Tipo, ignora e tudo mais. Gente, então eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que funcionam as coisas por trás daqui porque, às vezes, as pessoas falam coisas e não sabem. Gente, hoje, graças a Deus, eu tenho 800 mil seguidor que eu consegui com o meu esforço, com o meu trabalho, mas pra quem me acompanha desde Uberaba, sabe que nem sempre foi fácil pra mim e eu nunca tive a ajuda de ninguém, gente. Eu sempre comecei meu canal sozinha, sempre gravei sozinha e sempre corri atrás dos meus inscritos. E, assim, gente, eu tenho 800 mil seguidor e muita gente me recebe, me manda mensagem pedindo pra eu ajudar e alguns, gente, eu consigo ajudar, mas se eu fosse ajudar todo mundo que me pede, gente, eu ia viver só disso, só de divulgar canal. Então, gente, eu não consigo, eu não consigo ajudar todo mundo. Vocês podem ir na minha comunidade, sempre eu tô compartilhando vídeo de seguidoras ou de pessoas que eu vejo, compartilho, tento ajudar de alguma forma. Só que, gente, quando eu não faço, aí a pessoa se revolta comigo e me coloca como desumilde, entendeu? Então, assim, eu tô aqui pra poder explicar pra vocês. Gente, eu peço desculpa de tá chorando, assim, e tal, mas é porque eu tô muito... Eu tô, assim, eu fico muito triste porque isso parte dos seguidores do meu canal, entendeu? Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, porque talvez possa inspirar vocês e talvez vocês... Não sei. Então, gente, já tem quase seis anos que eu tenho o meu canal e faz mais ou menos dois anos que eu recebo do YouTube. Não tem muito tempo que eu recebo. E, gente, eu sei que pra quem tem um sonho de ter um canal, a gente quer, sim, crescer o canal, a gente quer que o canal cresça e que fica grande. Mas, gente, tudo tem seu tempo. Eu acredito que tudo tem seu tempo. E, gente, eu consegui tudo, tudo. Tudo, assim, até um certo... Até uns duzentos mil, trezentos mil, eu consegui tudo sozinha. Aí, depois, a família Esqueletinho foi lá pra casa, me ajudou também, conheci a Dani. Então, assim, eu sempre gravei com algumas amigas, né, minha, e me ajudou, sim. Mas, gente, isso e antes, nunca ninguém me ajudou com nada. Sempre fui eu que tentei crescer sozinha. E era um sonho muito grande do meu canal crescer. Eu entendo vocês, que às vezes vocês ficam desesperados, querendo crescer um canal. Mas, esquece que a pessoa que escuta essas coisas também ficam tristes, sabe? Eu fico muito triste, muito triste com isso mesmo, gente. Então, eu não acho certo as pessoas fazerem vídeo me difamando. Sendo que, tipo assim, de você e a lista, eu não tenho obrigação de divulgar o canal de ninguém. A não ser que a pessoa me pagou, ou que é um serviço meu. Entendeu? Mas, assim... Eu comecei, acho que cinco anos atrás, mais ou menos, ou seis. Não, já tem seis anos que eu comecei meu canal. E eu comecei sozinha, gente, sabe? E eu tinha pouquinhos inscritos. Eu demorei um ano, gente. Um ano pra ter mil inscritos. E eu sempre fui muito grata por tudo que Deus fazia por mim. Quando eu completei mil inscritos, gente, eu chorei, eu pulei, eu gritei, eu fiquei feliz. Quando eu completei dez mil, eu fiquei super feliz. Eu chorei. Isso eu já tinha quase três anos de canal quando eu completei dez mil inscritos. Eu nunca criei esse canal difamando ninguém, falando mal de ninguém. Então, assim... É muito triste ver essas coisas, sabe? E sabe o que eu fazia, gente, pra crescer meu canal? Eu criava Facebook. E eu pedia um por um, gente. Como tem Deus no céu. Eu pedia um por um. Um por um. Pra ir conhecer meu canal. Eu fazia Facebook. Adicionava as pessoas. E pedia pra pessoa... Pra pessoa se inscrever no meu canal, sabe? Aí eu falava, oi, tudo bem? Eu tenho um canal assim, assim, assim. Se inscreve no meu canal, por favor. Me ajude nesse sonho. Eu juro por Deus, gente, que eu fazia isso. E tinha pessoas que me xingavam. Falavam, para de me amolar. E tinha umas pessoas que aceitavam conhecer meu canal. Inclusive, foi assim que eu conheci a Vanessa Moray, gente. Ela tem um canal aqui no YouTube. E eu pedi pra ela conhecer meu canal. E eu descobri que ela tinha um canal. Foi assim que eu comecei a seguir ela. Na época, ela tinha... Acho que 20 mil inscritos. E ela falou, cara, sigo sim. Foi assim que a gente começou uma amizade, sabe? E... As coisas, gente, não é fácil. Ter canal, não é fácil. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Ganha bem, ganha bem, gente. Mas é tudo, tipo, batalhando dia após dia, entendeu? O YouTube, gente, é uma plataforma que é muito difícil. É muito difícil mesmo, gente. É muito difícil. A gente conseguir monetizar o canal. A gente conseguir ganhar seguidor. A gente conseguir crescer o canal. Demora muito, 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 muito mesmo. Mas, gente, não faça vídeo difamando ninguém, gente. Não faça. Sabe? Porque, tipo assim, eu cresci... Eu tinha 3 anos de canal, gente. Eu não tinha nem... Quando eu fui pra roça, gente, eu tinha 30 mil seguidor. E eu... Pra mim, gente, meu canal tava ótimo. Tava maravilhoso. Eu sempre fui muito grata por tudo que eu tinha. Eu nunca passei em cima de ninguém. Eu nunca falei mal de ninguém no meu canal. E... Sei lá, gente. Ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje o YouTube é meu trabalho. E eu preciso também, na parte de divulgação, se alguém quiser divulgar alguma coisa, então fala com o meu assessor, gente. Porque, tipo assim, eu tô cansada de querer ajudar as pessoas. E quando eu não consigo ajudar um, aí a pessoa vai lá e faz vídeo falando mal de mim. Mas é isso, gente. Parece que virou moda agora falar de mim. Que eu sou desumido. Que eu sou isso. Que eu sou aquilo. E é assim, gente. De verdade. Se você não gosta de mim, você acha de tudo que eu sou isso. Então, deixa de seguir. Vai assistir um canal que você gosta, sabe? Porque eu também tenho sentimento. Eu tenho meus escritos. Tenho, gente. Mas é triste também eu ficar lendo essas coisas. Quando alguém da família até a gente fala mal da gente. A gente não fica triste? Agora imagina eu, gente. Que tem um monte de gente falando as coisas de mim. Aproveitando que eu tô fazendo esse desabafo aqui também. Eu queria falar pra vocês de uma coisa. E... Canais aí estão falando que eu fui o pivô da briga. De fulana, de ciclana. Gente, tá tudo em paz, entendeu? Eu sei das minhas coisas. Eu não vou dar ibope pra isso. Porque eu sei, sabe? Eu tenho provas. E... É isso. Tá, gente? Eu... Eu não sou perfeita, gente. Eu não sou. Eu tenho minhas falhas. Eu tenho meus erros. Mas eu tento ser uma pessoa melhor cada dia mais. Entendeu? E essas coisas deixam a gente muito triste. Muito triste. Ainda mais sabendo que partiu de seguidoras, nossa. E... Sei lá, gente. É isso. É difícil, gente. Crescer o canal. É difícil. Mas faça o seu conteúdo, sabe? Sei lá. Grava alguma coisa diferente. Cria algo diferente. Gente, pede as pessoas pra seguir seu canal. Vai no seu... Ai, gente. Eu tô tremendo muito. Pede pras pessoas irem no seu canal. Se inscrever. Agora, querer crescer canal difamando a gente. Eu vejo... Pior que eu vejo tudo. Pior que eu vejo tudo. E a pessoa que... Eu não assisti o vídeo, gente. Porque eu já vi no título. Eu já fiquei triste. E já começou a repercutir. Eu sei que daqui a um dia eu vou ter 11, 10 mil visualizações. Então, eu nem vou assistir. Porque eu posso falar, gente. Que parece... A pessoa me marcou. E marcou eu. Mas um monte de... De... De pessoa, sabe? E parece que eu fui a única que vi. Então, realmente. Sou muito desumilde, né, gente? Pelo menos eu vi a divulgação dela, né? Enfim... Eu... Peço desculpa, gente. Eu tento... Eu tento, sabe? E responder todo mundo. Vê, gente. Mas é muita coisa pra mim. Hoje eu tenho os meus seguidores. E é muita coisa, gente. Vocês não têm noção. Até quando tem canal pequeno, gente. É impossível responder todo mundo. É impossível ver tudo. É impossível, gente. É impossível. E quando, gente. Eu divulgo um canal. De verdade. Porque eu gosto da pessoa. Eu sinto no coração. Eu vou lá e divulgo, sabe? Eu não tenho obrigação de ver um canal e divulgar. Ninguém me divulgou, gente. Pra eu chegar onde que eu tô. Depois eu conheci minhas amigas. Elas me ajudaram. Ajudaram. Mas eu também ajudei elas. Entendeu? Então, assim. É muito triste, gente. Muito triste isso. Eu tô cansada, sabe? Das pessoas fazerem vídeo no meu nome. Sabe? Inventando um monte de coisa. É muito triste. Eu tentei não chorar nesse vídeo, gente. Mas, infelizmente, é o que eu tô sentindo. Eu peço desculpa se eu falei alguma coisa. Mas é isso. Eu tive que parar um pouco aqui porque eu tava chorando muito. Mas, enfim. Só pra finalizar, gente. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu acompanho a Tassel Alcoleia, gente. Que é, assim, a minha maior respiração. Minha maior respiração no mundo. É a Tassel Alcoleia. E já tem uns 10 anos que eu acompanho ela. 10, 8, 9 anos. Não sei. E ela nunca mandou uma mensagem. Ela nunca viu meu direct. Nunca viu uma mensagem minha. E eu sempre mandei. Mandava nos blogs dela. No YouTube. No Instagram. Uma foto, uma comenta. Já tem 10 anos que eu sou seguidora dela. E eu nunca fiz um... E eu nunca fiz um vídeo difamando ela. Falando que ela é desumilde por não me responder, gente. Porque eu sei. Desde quando eu não tinha um canal grande. Eu sei o tanto que é difícil a gente responder. Às vezes, no WhatsApp, gente. Tem pessoas que a gente deixa de responder no WhatsApp. Imagina o Instagram. Com, sei lá. Mais de 2, 3 mil mensagens por dia. E o YouTube. Que eu posto vídeo todo dia com mais de mil comentários. Imagina como é responder isso tudo. Tudo. E ver tudo. E responder tudo. E não dá, gente. A não ser que eu pague alguém pra fazer isso pra mim. Aí sim. Mas eu não pago, gente. Eu prefiro eu mesma. Se eu responder, eu respondo eu. Sabe? Eu, Sara. Eu dou atenção. Converso. Ligo. Mas é isso, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A partir de hoje, gente. Eu não vou. Não vou mais ajudar. Assim. Não vou mais divulgar. Sabe? Eu vou divulgar. Eu vou divulgar. Só quando eu sentir no coração. Mesmo quando eu sentir mesmo. Lá no fundo. No coração. Ou se for um trabalho. Alguma coisa, gente. Porque, tipo assim. Eu faço de tudo pra ajudar as pessoas. E quando eu não faço. Eu sou cobrada por isso. Uma coisa que não é. Da minha responsabilidade de fazer. Entendeu? É isso, gente. Desculpa. Eu vou fazer esses abafos. Mas eu tô. Sabe quando você tá. Desgotada. Cansada já. Mas eu. Eu coloco nas mãos de Deus. Sabe? Essas pessoas. Porque, tipo assim. Não. Desejam mal. Eu não falei isso. Porque eu nem isso eu gosto. Mas eu falo assim. Coloco nas mãos de Deus. Pra Deus. Mostrar pra essas pessoas. Que se eu não vi. Ou se eu não falei. Não é porque eu não quis. Mas porque. Às vezes passa despercebido, gente. Às vezes eu vejo. Uma coisa passa despercebida. Infelizmente é a verdade. Mas é isso, gente. Desculpa esse vídeo. Mas. As pessoas ficam usando a minha imagem. Pra crescer o canal. Então eu vou usar. Essas polêmicas. Pra responder. Gente. Pra finalizar. Tomar essa calma aqui. Falar uma coisa pra vocês, gente. Nunca, 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 nunca. Ninguém. Me ajudou com o meu canal. No começo. Nunca ninguém. Me ofereceu ajuda. Eu tinha uma amiga, gente. Que era youtuber. E ela cresceu. Tanto. Mais tanto, gente. Hoje ela tem uns 4 milhão de inscritos. E a gente tinha feito uma promessa uma pra outra. Que uma que crescesse ia ajudar a outra. E ela cresceu, gente. Ela virou as costas pra mim. Eu podia muito bem, gente. Fazer um vídeo difamando ela. E falando. Usando o nome dela. E falando as coisas e ganhar inscritos. Só que eu nunca quis isso. O que eu fiz, gente. Foi uma promessa pra mim mesma. Que quem eu pudesse. Eu ia ajudar a divulgar o canal. Eu ia ajudar. Nem que se fosse alguém da minha família. Eu ia apoiar. Que se fosse uma inscrita. Eu ia apoiar. Eu ia pegar canais pequenos. E ia ajudar. Eu fiz essa promessa pra mim mesma, gente. Eu tinha 200 mil seguidor. E a família Esclatinha foi lá pra casa. A gente tinha 30. A Naara não tinha nenhum seguidor. Pois eu ajudei ela a crescer o canal dela. Claro, gente. Não adianta eu divulgar. E a pessoa não gostar. Ou as pessoas não se identificar. Não vai resolver. Não é eu que vou trazer sucesso pro canal da pessoa, não. Entendeu? Eu ajudo da minha forma. Mas se as pessoas gostarem. Igual todo mundo tá gostando do canal da Naara. Então tá se inscrevendo. O canal dela tem visualização. Da família Esclatinha também. E de outras pessoas que eu já ajudei. E eu fiz essa promessa pra mim mesma. Que eu ia ajudar todos que eu pudesse. Só que eu já vi, gente. Agora eu entendi por que as pessoas não ajudam. Por que ninguém gosta de ajudar. Porque no momento que a gente não pode. Ou que a gente não viu. Ou que passou despercebido. Aí a gente é acusada de várias coisas. Entendeu? Então é muito complicado, gente. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu peço desculpas de ter feito esse vídeo. Só que eu precisava desabafar com vocês. Porque me dói, sim, gente. Por escutar coisas que são seguidoras minhas que falam. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau.